Oi pessoal, antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão. Olha que jogueta genial, nós vamos ter que jogar, só assim você vai crescer, até se doer a gente aguenta, todo mês a gente vai vencer, tenha o seu próprio estilo, acredite sempre em você. Eu jogo aqui, treino aqui, conquisto aqui, estamos treinando como um forte dragão, com a habilidade de um samurai, enfrentando no campo uma batalha em busca do gol. Levante-se, anime, venha com a gente, passado com um momento de ternura, levante-se, anime, venha com a gente, vamos todos juntos nessa grande aventura, levante-se, anime, venha com a gente. Super 11 é outra dimensão, campeão, vamos lá, Super 11, em busca do gol. Super 11, o seu futebol foi sensacional. É esse, é esse o meu estilo. Não joga também, não joga também, não joga também. Corre, eu morro. Olha, Endo, eu estou no time. Conta comigo. Beleza, Goenge! A aparição do dragão. Escalação para o time de futebol, segundo ano, Shu e a Goenge. Então, galera, agora o Goenge vai entrar para o nosso time. Vamos ser uma grande equipe. Vai ser um prazer, gente. Que legal, o Goenge vai jogar no nosso time. Agora sim a gente vai ganhar. Peraí, por que é que a gente precisa dele? A escola Raymond já conta com a minha técnica especial. Calma, Somioca. Do que você está falando, Somioca? Agora o nosso time conta com dois goleadores. A gente vai ter muito mais força nos próximos jogos. Ninguém precisa de gente que só quer aparecer. Eu não sei não, cara. Eu acho que você está viajando. Ah, é? Estou viajando, é? Oi, e aí, meninos? Olha, eu trouxe esse material. O que é isso? É um jogo do colégio sobrenatural. Como conseguiu? Foi fácil. Consegui quando fazia uma investigação para o jornal da escola. Essa área é minha especialidade. É o mínimo que eu posso fazer pela equipe. Caraca, que legal. Obrigado. Agora a gente pode analisar as jogadas dessa escola. O que é isso? Por que eles estão assim? Talvez não possam se mover. Alguns dizem que se trata de uma maldição. Uma maldição? Maldição? O dia da partida. Finalmente chegou o dia que tanto esperavam. A partida entre o Raymond e a escola sobrenatural vai começar. Depois que a escola Raymond mostrou suas habilidades no jogo contra o Instituto Imperial, muitas pessoas vieram assistir a essa partida. Vamos ver quais técnicas a escola Raymond vai mostrar hoje. Eu, Kakuma, líder do time de xadrez, narrarei esta partida. É. Goenge entrou oficialmente no time. Escuta. Com a nossa vitória, a escola vai se encarregar de pagar a taxa de admissão para a gente participar do torneio fronteira, não vai? Manteremos o acordo. Mas, Endo, não se esqueça. Se perderem, o seu time vai acabar. Não importa o que aconteça. Vamos ganhar. Endo, eles chegaram. São tenebrosos. O Súcio falando do mal lavado. É isso aí. Vamos jogar, galera. Capitão. O quê? Eu posso ir no banheiro. Outra vez? Sou Raido Ikiru, diretor do Colégio Sobrenatural. Espero que seja uma partida amistosa. Sim, eu espero mesmo. Oh, você deve ser Goenge, certo? Tive a oportunidade de ver o chute que deu no jogo com o Instituto Imperial. Devo admitir que foi impressionante. Tomara que não seja tão rigoroso com os meus garotos. Um momento. O Goenge não é o seu único adversário. Está se esquecendo da gente? O quê? Isso deve ser uma piada. Nós pedimos para jogar com seu colégio porque queríamos competir com as habilidades do Goenge. Os outros integrantes são fracos, portanto não interessa. Do quê? Toma aí. Só espero que não causem problemas ao pobre do Goenge. Esse cara aí é um metido. Sou Mioka, o que acha de mostrar para ele sua técnica especial? Demorou. E começa a partida. Finalmente, o Shu e a Goenge entrou no time da Escola Raymond, completando o Super 11. Enquanto que na Escola Sobrenatural, jogarão Yukoku, o capitão da equipe, Vlad com o número 11 e Tsukimura com o número 10, considerada como o melhor ataque da região. E agora, preparem-se para ver, companheiros, o chute inicial. Agora é a hora. Vamos arrebentar a galera. Vamos! Oh, não. Aqui você não passa. O quê? Pode tomar isso. Meu chute fantasmal! Chute fantasmal. Bom fantasma! Bom fantasma. Impossível! Olha isso! Endo conseguiu agarrar o fenomenal chute de Tsukimura. Endo, você conseguiu dominar a técnica? É, eu acho que sim. Toma. Tá na hora de matar um golzinho. Tá, tá bom. Tem que avançar para o gol. Shoriji! Coente! Shoriji, eu tô aqui. Falta! É isso aí. Agora eu vou mostrar a minha técnica especial. O chute... Impacto Dragão! Impacto Dragão. Diego! O chute sumiu até surpreendente. O que foi isso? Disse Impacto Dragão? Então foi isso o nome que ele deu para aquela técnica? Ah, conseguiu! Valeu, Sobeoka! O nosso time marcou o primeiro gol do jogo. É, Escola Raybon, sai na frente do placar. Ah, foi um chute forte, né? Por isso tem esse nome. Não há dúvida que minha pedidão para nomear técnicas é admirável. O quê? A ideia foi sua? Ei, esse time nem parece tão forte como a gente pensava. A gente sentiu medo à toa. É isso aí. Vamos fazer gol, galera. É minha. É minha. Isso é minha. Impacto Dragão! Esse chute não estava na ficha de habilidades da Escola Raybon. Que jogo da hora! Aí, Endo. A gente vai ganhar esse jogo. Eu sei que vai. É impossível. Eu jamais esperava que existisse outro goleador nesse equipe de amadores, mas isso acaba aqui agora mesmo. Vamos lhe dar uma lição. Será um erro ter no subestimado. Já era a hora. Ei, time! Mostre-lhes o verdadeiro inferno. Sim! Ente, detente, ente, detente, ente, detente, ente, 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 ente. Tá doido? Será que é alguma maldição ou feitiço? Pessoal... Ah, o que é isso? É uma miragem? Eles estão vindo, Xerijin, Marco 9. E você, Marte, Marco 11. O que eles estão fazendo? O que está acontecendo? Vocês têm que prestar atenção na movimentação deles. É inútil. Cateados, cateados. Que detente! Minhas pernas não mexem. As minhas também não. Esse é o cadeado fantasma. Agora, chute fantasmal! Não vai dar. Incrível chute de Yukoku. E a escola sobrenatural marca seu primeiro gol. Eu ouvi cadeado fantasma. Que truque foi aquele? Se liga, vamos marcar mais gols. Não, espera, tem alguma coisa errada. Temos que ficar ligado no jogo deles. Espera. Quero ver se pega essa. Impacto dragão! Dimensão torcida. Não pode ser. Como é que ele conseguiu fazer isso? Isso se chama dimensão torcida. Não importa que tipo de chute, com essa técnica eu sempre pego. E a escola sobrenatural dá um passe longo. E a bola chega e começa o contra-ataque. E eu não gosto disso. Voltem aqui. De nada adiantará. Estão sob nosso feitiço. Não tem escapatória. Cadeado fantasma! Entire, detente! Não, de novo não. Eu não consigo andar. Porcaria, que raio de feitiço. Isso não existe. Existe. Cadeado fantasma! Entire, detente! Ai, eu não sei o que é isso. Eu não consigo me mexer. Esse é o terceiro gol da escola sobrenatural. Agora a escola Raymond está em desvantagem. E acaba o primeiro tempo. O que está acontecendo aqui? Eu sabia, isso é uma maldição! Preparados? Sim! Droga, eu não sei por que isso aconteceu. Tinha falsas esperanças. Acreditei muito rápido. Droga, isso é tão estranho. Por que não dá para a gente mexer as pernas? Porque maldições existem! Jimmy, a gente não pode ter medo. Ainda temos o segundo tempo todinho pela frente. Eu tenho medo! Eu tenho tanto medo que eu não consigo me controlar! Não, você não pode pensar em fugir, não! Não seja tonto, isso não existe! Então por que a gente não conseguiu mexer as pernas? Não faço ideia. Mas eu tenho certeza que eles escondem algum segredo. Já te falaram nisso? Desde que o diretor deles começou a sussurrar aquelas palavras, o colégio sobrenatural fez movimentos estranhos. Tem razão, capitão. Alguma coisa estranha aconteceu. Acha que aquelas palavras são o segredo? Eu acho que o melhor é encontrar a resposta durante o jogo. Quando alguém pegar a bola, passe para os atacantes. Assim a gente vai marcar mais gols. Ainda há um gol de diferença. Vamos fazer de tudo para ganhar. Sim, capitão. Nós contamos com você, Goenji, e com o Somioca. Fica frio. Dessa vez a gente vai conseguir. E começa o segundo tempo. O que estão fazendo? Por que não faz o seu furacão de fogo para marcar um gol, Goenji? Mesmo que eu tenha a chance do chute a gol, não dá. Ele é rápido demais. Droga, é um covarde. Shoriji, me segue. Como eles vão se defender do Somioca? Toma, Randa. Somioca. Passou batido. Escuta, Randa. O que é isso? Por que não passou a bola para o Goenji? Cara, você não viu. Ele estava livre. Escuta. Mesmo que eu passe para o Goenji, ele não chuta para o gol. Relaxa. A gente marca o próximo. A única coisa que tem que fazer é me passar a bola. Passa a bola. Goenji! Passa para o Somioca, entendeu, Shori? Mas vão bloquear os chutes do Somioca de novo. A gente precisa da habilidade do Goenji para fazer mais gols no jogo. Idiotas. Passa essa bola. Ainda não, Somioca. Deixa eu tentar uma coisa antes. Não. Eu tenho que marcar um gol. Somioca. Que time, cabeça dura. Excelente. Não tem nada melhor que uma boa briga para nos dar vantagem. O que estão fazendo, garotos? Sou o Meioca. Vou tentar de novo. Impacto do TACÃO! Caramba! E ele pegou! Não importa o número de chutes que você tente. O seu nível é muito baixo para mim. Pegou meu impacto dragão. Agora, a gente está ferrado. Bom, acho que é a hora de acabar com esse jogo. Time, cadeado fantasma! Sim! Vamos jogar! Ativaram de novo. Garotos, voltem! A escola sobrenatural está avançando até a grande área. Esperemos os Super 11 e vão se defender. Se eles marcarem outro gol, vai ser difícil reverter. E aí, a gente não vai poder participar do torneio de futebol fronteira. Não importa o que aconteça, eu vou pegar! Gadeado fantasma! Ainda não! Ente detente! 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 Acha que aquelas palavras são o segredo? Ah, esse fim disso. Ente detente! 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 Ah, já sei como parar! Ente detente! Agora! Trovão, trovão, trovão! Descate! Chute fantasma! Já posso me mexer, mas eu não vou checar tempo. Já sei! Vai, punho de fogo! O quê? Endo detendeu a bola! Pegou o chute do Yukoku! Tá! Endo, você... E aí, time, vocês viram meu punho de fogo? Sim! Não, espera, como conseguiu se mover? Ah, mas Kazemaru, você também conseguiu! Você também, Cabriama. É? Acho que descobri o segredo do cadeado fantasma. Quando a formação do time começa a mudar, o diretor aproveita a confusão para nos dizer inconscientemente para parar. E a gente para mesmo. Então eu acho que manipulam a gente através da nossa visão e audição. Então você está dizendo que... É um tipo de hipnose que afeta tanto o sentido da visão como da audição. E esse é o segredo do cadeado fantasma. Hipnotizaram? Nossa! Agora entendo porque ele gritou, trovão, trovão, explode! Isso aí! E conseguiu sair do efeito da hipnose! Não sabia que se tratava de um segredo tão simples. Por isso o diretor começou a dizer aquelas palavras. Para que perdêssemos a calma e não percebêssemos o segredo dele. Então não era uma maldição, Rick Bum! Então se trata de... Agora eles entenderam tudo, mas já é tarde demais! Não, ainda não acabou. Só vai começar o nosso ataque! Passe a bola para os atacantes! Mas, capitão, vou bloquear o chute do Sumioca! Chorinji, confia nele! Vai! O diretor dessa escola tem razão. Nosso time ainda é muito fraco. Mas para ele ser forte, precisamos juntar nossas forças. Vocês devem proteger uns aos outros, conectar os passes e eles marcarem os gols. Se trabalharmos juntos, marcaremos os gols que ainda faltam. Vai ter que ser... Trabalha minha equipe! Galera, nós temos que conseguir! Corram para a grande área! Samyuga, toma! Não adianta! Enquanto Yuz estiver no gol, nossa vitória é definitiva! Eu sabia. Não olhe para as mãos dele, vai te hipnotizar de novo. Perde o equilíbrio e assim enfraquece o seu chute. Coenji, Coenji, era isso que ele estava analisando? Você é um gênio mesmo. Por outro lado, eu... Eu sou... Já disse que se é um chute, não tem refém. Coenji! Impacto, dragão! O gol é pra lá, a somioca! Ele não errou, não é chute, é um passo! Curacão! De fogo! Graças ao surpreendente chute de Voenji, marcaram gol! Agora eles estão empatados! Não! Pode ser! O impacto, dragão! E o furacão de fogo também! Os dois, um só! Já sei! Ao lançar a bola pra cima, o goleiro perde a vista da bola, dando vantagem. E isso não é tudo. Ao juntar as duas técnicas, criaram o poder que jamais tínhamos visto em campo. Admito que essa combinação de jogadas foi algo admirável. Chamaremos essa técnica de furacão-dragão. Já colocou nome de novo! Kido, você não vai ficar pra ver o final do jogo? Eu já sei o resultado. É... Eu acho que tá ficando um time interessante. Impacto, dragão! Impacto, dragão! Furacão de fogo! Furacão de fogo. E termina a partida! 4 a 3, 4 a 3! Sendo assim, a escola Raymond ganhou o jogo. Ninguém esperava este final! Nossa escola tem muita sorte. A gente ganhou! Nosso time ganhou a partida! Isso é bom trabalho, Sobelka! Você também, Goinge! O furacão-dragão de vocês nos ajudou a ganhar este jogo difícil. E nos ensinou que se unirmos forças e trabalharmos em equipe, nós vamos ter bons resultados. Isso não quer dizer que eu me esqueci do título de artilheiro. É isso aí! Nós vamos juntos ao torneio de futebol fronteira! É! Yuka! O colégio sobrenatural perdeu o jogo! E vocês ganharam! O colégio sobrenatural perdeu o jogo! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!